Agora 8 horas e 18 minutos. Falei antes de tomar café, ninguém se manifestou aqui na redação. Quero ver então se a Vitória arrumou um cafezinho. Campeiro, pra ela lá no acampamento, falou filha de Porto Alegre. Tá ainda tomando chimarrão, já pra abrir os trabalhos. Quero saber se tu encontrou esse cafezinho ainda. Olha, daí eu passeando aqui no parque, tomando o meu chimarrãozinho. Que a gente fez ao vivo com o pessoal de casa. Encontramos o piquete Chiru do Coice, que nos ofereceu um café campeiro. Como é que é um café campeiro? Qual é a diferença de um café da manhã pra um café campeiro? Pois é. A gente tem então linguiça, cuca, a gente tem também cueca virada. E é isso agora que eu vou mostrar pra vocês, que na verdade o patrão do piquete, o seu Dilson, vai contar. Licença seu Dilson, já tô entrando. Queria começar perguntando pro senhor, pra você falar um pouquinho do seu piquete. Há quanto tempo vocês montam o acampamento Farroupilha? Esse ano um pouquinho diferente, né, por conta das enchentes que atingiu o nosso estado. Mas há quanto tempo vocês montam aqui? Há mais de um quarto século, 26 anos estamos aqui. E esse ano, principalmente, pra Levanta Rio Grande. A gente tá entrando aqui, chamando gente que teve dificuldades pra levantar a sociedade, acalentar as pessoas que tiveram, foram prejudicadas. Recebemos aqui pessoas carentes, pessoas que não são carentes, mas que ficaram sem nada. Essa é a nossa finalidade aqui no nosso golpão. Agora vamos falar também de coisa boa, falar de café campeiro. O senhor trouxe, então, uma variedade, a gente antes de entrar ao vivo, né, conversamos um pouquinho com ele. Estávamos andando aqui no parque, encontramos, pediu pra entrar. Agora, café campeiro. Qual que é a diferença de um café campeiro pra um café da manhã normal, comum que a gente toma de manhã cedo? Café campeiro é aquilo, porque o peão, quando sai, o peão, o que lida do campo, ele aproveita o que sobrou da janta e pra reforçar, porque não sabe quando é que vai comer de novo. Então, o que a gente faz? O café feito no fogão, a lenha... Vamos entrando aqui no piquete, eu vou deixar aqui minha cuia, vamos mostrar pra vocês, porque ontem o seu Gilson me contou que teve churrasco. E essa sobra do churrasco nós vamos aproveitar nesse café campeiro pra dar uma sustância. Eu gosto, é assim mesmo, pra gente comer e não saber quando a gente vai comer de novo, então tem que comer bastante. Seu Gilson, conta pra gente. Da ovelha aqui, de ontem à noite. A gente vai lasquear aqui agora e... Sobrou de ontem, já vai hoje, do café. Nós vamos fazer uma linguiça aqui com farinha, que também dá uma sustância e o nosso café que já tá ali, já foi passado, já vamos pra mesa ali com produtos da colônia. Bora lá então, seu Gilson, vamos lá? Vamos aqui na mesa, é a parte que eu gosto, né? Essa é a parte que a gente gosta pra trabalhar, pra começar... Trabalhar, Gisele. Bem, depois um chimarrãozinho. Dessa curéca virada, o bolinho que foi feito na casa, né? Na casa do... A gente costuma fazer na casa da fazenda. Então, as bolinhas... Ah, são bolinhas. E o café, principalmente. E o mate, que não pode deixar de fazer parte. Vamos sentar nessa mesa e fazer o trabalho difícil? Vamos lá, vamos lá. Olha, o seu Gilson me contou também que tem a esposa dele que também ajuda aqui. Há quanto tempo, né? Vocês sempre tiveram juntos acampando? O seu Gilson falou há mais de 20 anos aqui. Sim, há mais de 20 anos. E há 10 anos nós estamos focando a questão do piquete na acessibilidade e na inclusão. Porque a gente acha que o acampamento farruplinha é um local democrático, um local que é pra todo mundo. Então, o nosso piquete, ele sempre acolhe pessoas com deficiência, pessoas da área da saúde mental. E hoje é um dia que nós temos um almoço muito especial com 79 pessoas com deficiência intelectual que vêm almoçar com a gente. Os meus amigos queridos. E a senhora também é da área da saúde. Essa é a importância, né? De a gente não só trazer o acampamento farruplinha com a questão gaúcha, da cultura, mas também da acessibilidade das pessoas que, né? Venham aqui conferir. Normalmente não tem essa, né? Não conseguem vir até aqui. Enfim, essa é a união. Esse é o significado do acampamento farruplinha, né? Exatamente. É um espaço pra todo mundo. Todo mundo tem o direito de vir e aproveitar. Nós colocamos rampa, colocamos no nosso projeto cultural. A gente sempre coloca intérprete de libras, porque a gente tem as pessoas surdas que vêm aqui pra poder usufruir dessa questão da cultura. A gente faz áudio descrição do espaço. Já recebemos, né, amor, grupos de cegos que vieram de todos os lugares do Brasil, através de um curso de orientação e mobilidade, pra fazer a prática aqui no acampamento farruplinha. E nós fomos os que acolheram eles, né? Então, ficamos muito felizes de poder estar divulgando a cultura pra todo mundo mesmo. Obrigada, viu? Olha, Dai, a gente vai ficar por aqui, tomar um cafezinho. Capaz, que não. Vou dar uma carequinha pra ti aqui, ó. Olha a delícia do café. Olha só. Café passadinho na hora. E aqui, ó. Vou pegar uma cuquinha, licença, pessoal. Uma cueca virada. Olha aqui. E aí, Dai, o que tu acha? O café campero, acho que eu vou ficar por aqui, porque se nem o seu Gilson falou. A gente tem que comer até a barriga inchar, porque a gente não sabe a hora que a gente vai comer de novo. A gente vai ficar por aqui, o piquete Chiru do Coice. Bem pertinho aqui do piquete da Record, o piquete 110. Então, além dessa inclusão de pessoas com deficiência mental, eles também cultivam a tradição gaúcha. Bora tomar um cafezinho junto, seu Gilson? Vamos lá. Como diz o Jaime Caetano Brown nos seus versos Galpão Nativo, esse é o galpão que queremos, esse é o galpão que construímos, esse é o galpão que nós erguemos. E viva o Rio Grande! Adorei, olha ali, vai ficar, já vai estar liberado do trabalho, vai tomar um cafezinho preto, cueca virada, tem bolo, aquela broa branca ali, café campero, vamos lá. Tem linguiça também, meu pai fazia muito, às vezes domingo, polenta doce, Cabo Gerson. Polenta doce é bem campeira também, né? Aipim frito, aipim fritinho, hein? Aquele aipim que tu faz num dia, frita no outro. Pá, olha, não tem coisa ruim, né? Quando a gente fala de café campeira, de uma coisa que só o gaúcho sabe fazer. Que bolo normal de caixinha, não, aqui a gente faz o bolo também na hora, e a outra ali, ó, pronta pra degustar um cafezinho. Vou liberar, tá, Vitória? Tá liberada do Rio Grande no ar, por enquanto, pelo menos, pra te tomar esse cafezinho com calma, tu, o Papa, o Will. Vamos tomar um, vamos se dar bem hoje no acampamento Farroupiri. Amanhã, então, por hoje tá liberada, viu, Vitória? Amanhã tu volta, quero saber quais peripécias vai aprontar aí no acampamento Farroupiri. Tá de boca cheia já. Vai levar, ih, tá chegando, olha ali. Ai, meu Deus, agora sim. Agora, peraí, que eu faço, eu faço, eu faço agora um espaço no meu prato. Do lado da broa. Vamos encerrar, por favor, porque daí eu consigo, consigo comer aqui a broa. Com uma linguiçinha, vou até pegar com a mão. Doce com salgada, eita, Vitória. Essa aí se dá no meio, 8h25 da manhã, comendo uma linguiça frita. Eu vou me despedir, porque aí a gente tem bastante trabalho pra fazer aqui. Aham, trabalho, ela tem bastante trabalho pra fazer ali. Ó, trabalho da Vitória. Que barbaridade. Obrigada, viu, Vitória? Deixou a gente com água na boca aqui no Sud. Que barbaridade.